Olá, boa noite. Na semana em que se comemora o Dia Mundial da Água, um alerta. A Organização das Nações Unidas, ONU, prevê que até 2030 a demanda por água no mundo aumente em 50%. Ao mesmo tempo, mais de 80% do esgoto produzido pelas pessoas volta à natureza sem ser tratado. Diante desse cenário, a ONU mobiliza governos, setor privado e sociedade civil contra o desperdício por melhoria nos sistemas de coleta e tratamento de esgoto e pelo reaproveitamento máximo das águas residuais urbanas. As águas residuais são os recursos hídricos utilizados em atividades humanas que se tornam impróprios para o consumo, mas podem ser utilizados para outros fins após tratamento. Segundo a ONU, os benefícios para a saúde humana e para o desenvolvimento e sustentabilidade ambiental são muito maiores que os custos da gestão dessas águas, fornecendo novas oportunidades de negócios. Para o Brasil, é essencial discutir o reuso da água, já que o recurso, apesar de abundante, não é distribuído de maneira igual em todas as regiões do país, sobretudo pelo fato de que temos regiões que têm carência de água e que têm potencial de fazer reuso. Trata-se de um sério problema nacional. Em torno de 35% da população é atendida com tratamento de esgoto, mas isso está concentrado nos grandes centros. Quando se pega municípios com menos de 200 mil habitantes, praticamente tem pouco tratamento nessas áreas. Segundo a ONU, cerca de 1,8 bilhão de pessoas no mundo usam fontes de água contaminadas por fezes para beber. E a cada ano, 842 mil mortes são relacionadas à falta de saneamento e higiene, bem como ao consumo de água imprópria. É hora de pensar nessas questões. Quinta-feira, 23 de março de 2017, o Jornal Notícias de Caxias, segunda edição está começando.